Oi, pessoal! Vocês pediram muito e eu estou de volta para gravar mais vídeo de LOL! Dessa vez, eu tenho duas LOL com Fast e Pop, só que essas são diferentes, porque elas são da Wave 2. Olha que legal! Finalmente eu consegui elas, eu tô muito animada para abrir. E, gente, pode vir várias LOLs legais, como a LOL Menino, o Punk Boy. Não é, papai? É, pode ser, né? É, pode ser. Pode vir a LOL Unicórnia também, a LOL Faraó. Tem um monte de LOL legal e eu tô muito animada para abrir. Vamos ver se eu vou conseguir a LOL Menino ou a LOL Unicórnia. Vamos lá! Vamos abrir o primeiro zíper. Olha! Essa é a dica! Pumping Iron. Tem aqui um braço musculoso e também é esse peso. Pode ser a LOL Menino, será? Tá um pouco difícil de abrir aqui o segundo zíper. Olha, gente, a bola é rosa! Esses são os adesivos, como os outros. Veio uma tatuagem. É uma bola de futebol. Agora vamos ver os acessórios que vieram. Gente, aconteceu um acidente agora. Eu tava tentando abrir aqui esse pacotinho, que é um dos acessórios. E a bola da LOL caiu no chão e explodiu. Olha, gente, caiu com o peste por todo canto. Por todo chão. E aqui tá a LOL. Gente, caiu a bola. E ela abriu. Mas, tudo bem. Vamos abrir os acessórios e a LOL tá aqui. Então, gente, agora vamos abrir os acessórios e já, já, a gente abre a LOL, que tá aqui. Uma chupeta! Olha que bonitinha essa cor. Muito pequenininha. Olha a mamadeira, que linda! Olha a mamadeira, que linda! Olha, gente, que fofo esse sapatinho. Essa daqui é a cordinha pra fazer a LOL explodir. Mas, a gente não pode puxar porque já explodiu. Mas, tudo bem, a gente vai explodir essa daqui depois. Olha, hein, esse maiô! Muito fofo! É a LOL menino. Eu acho que não. A LOL menino tem uma outra roupa. Bem que podia ser. Então, aqui, mais um acessório. Uma viseira! Eu amei essas cores. Vamos abrir a LOL. Essa LOL é muito bonitinha. Eu amei o cabelo dela. Agora, eu vou vestir a roupinha dela e colocar os acessórios. o sapatinho, a viseira, o sapatinho, a viseira e a chupetinha. O que vocês acharam? Eu gostei. Ela é muito fofinha. Agora, vamos abrir a segunda LOL. Ela é dourada! A bola é dourada, gente! Espera aí, deixa eu tirar essa camada inteira. A bola é dourada! É rara! Olha, e essa daqui é a dica. Rocket Science. Eu já peguei essa dica antes. Mas isso não significa nada. Gente, é dourada mesmo! É uma LOL rara! Então, aqui, os adesivos. Que legal! Essa é a tatuagem. Essa daqui é a minha primeira LOL Confetti Pop rara. Tô muito animada. Qual será que é? Olha esses óculos. São muito lindos. Tem um pouco. Tem um pouco. Eu acho que tem um pouco mais frPL. Tem tellement que tem um pouco né? Que legal! Tem um pouco mais fr dagegen. Olha a roupa dela, que linda. Não tem glitter. Gente, eu não acredito, eu tô muito animada, porque é uma LOL rara. Qual será que é essa LOL? Vocês sabem? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Isso é muito legal. Eu já quero puxar essa cordinha. Mas a gente tem que esperar mais um pouquinho. Ai, que legal. Ai, o saquinho não quer abrir. Justo quando eu mais quero abrir a LOL. Aí, foi. Olha que tênis. São coturnos, né? São botinhas. Olha que estilosas. Essas botinhas. Eu amei. Agora a última botinha. Nós estamos tão perto. Eu acho que eu já sei quem é. E vocês? Gente, essa mamadeira é muito linda. Ela não tem glitter, mas ela é toda metalizada. E ela brilha. É muito legal. Agora chegou a hora de ver qual é a nossa LOL. Então, vamos puxar essa cordinha. 3, 2, 1 e... Tô brincando, gente. Antes de eu explodir essa LOL aqui, eu quero que vocês deixem o seu like. E também comentem aqui embaixo nos comentários se vocês querem mais vídeos de LOL. Deixa muitos likes, gente. É uma LOL rara. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e... Uh! Olha! Os confetes são brilhantes. Ó, tem esse daqui dourado. Tem... Os confetes são diferentes. São muito lindos. Tem dourado, tem rosa, tem preto. Ai, gente, é muito lindo mesmo. Muito lindo. Gente, na verdade, esses outros rosinhas aqui são da outra LOL. Mas é muito lindo. Eu amei. E vocês? É como se fosse a Queen Bee, né? Queria que fosse. Ah! Vai que é, gente. Vai que é, Queen Bee. Olha que linda a nossa LOL! E ela já tem, é... Meio que uma roupinha aqui, olha. Ela é muito fofinha. Que linda. Na verdade, ela é ultra rara. Ela não é rara. Ela é ultra rara. Ela é muito bonita. Gente, eu amei. E olha o olho dela. Ele é meio que brilhante, ó. Gente, ela é muito bonitinha. O nome dela é Glamstronaut. Agora eu vou vestir a roupinha dela. Essa daqui é a LOL vestida. Ela é muito linda, gente. Ela é ultra rara. Deixa eu tirar os óculos dela. Olha os olhos dela. São muito lindos. Eles brilham. Isso é muito legal. Agora vamos ver o que as LOL fazem. Por isso, aqui eu tenho água fria e também água morna. A gente vai começar vendo o que essa LOL faz. E se ela muda de cor. Será que eu tiro a roupinha dela? Não é? Então vamos lá. Água fria. Não mudou de cor. O que será que ela faz? Ai! Jogou água em mim. Que susto. Ela joga água pelo ouvido. É, gente. Essa LOL não muda de cor, não. Mas ela é muito fofa. Ela vai cuspir. Ela vai cuspir, não. Ela vai jogar mais água do ouvido. Nem sei como que a gente fala isso. É só jogar água pelo ouvido. Agora vamos ver essa daqui. Essa daqui eu vou tirar a roupinha. Porque ela tem um desenho diferente no corpo dela. Uou! Olha isso! Na água fria, ela vira meio que um ET. Isso é muito legal. Ela fica meio que roxa. Eu adorei. Essa água tá bem gelada. E ela cospe, gente. Eu amei! Agora vamos ver o que ela faz na água morna. Uou! O cabelo dela ficou... Ficou branco aqui na franjinha. E aqui, no resto do cabelo. Ela ficou com meio que um verde, um azul. Muito lindo. A gente tira ela. Olha isso! Uou! Dá pra gente deixar o cabelo dela de uma cor bem diferente, ó. Olha que legal! Ela é muito linda. Gente, essa LOL é uma das minhas preferidas agora. Eu amei! É muito legal ver ela mudando de cor. Eu amei essa LOL. Coloquei aqui embaixo nos comentários qual foi a sua LOL preferida. A ultra rara ou essa outra aqui, que é a Spike e ela é popular. Eu amei as duas, mas gente, essa daqui é ultra rara e eu adorei o fato dela mudar de cor assim. É muito, muito legal. É incrível! Coloque aí aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E um beijo monstruoso e eletrizante. Tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho